O primeiro rumo ao estralato da história surgiu no PES 2009. Até então só se jogava Master League e nem se pensava numa possibilidade de ter um simples modo onde você se tornaria o que muitas crianças sempre quiseram ser, jogador de futebol. E foi aí que surgiu o rumo ao estralato e aos poucos ele foi incorporando, foi crescendo, foi chegando ao que a gente conhece hoje em dia e somos apaixonados. Seja como goleiro, zagueiro, atacante, meio campista, lateral, enfim. Rumo ao estralato é um dos modos com certeza mais divertidos da história do PES e a gente espera que ele volte no eFootball 2024. Mas hoje estamos aqui para regressar ao PES 2009 e ver aí aquele pequeno modo que estava surgindo e que mostrou para o mundo que sim, ele era poderoso. Mas tem um detalhe, mesmo sendo o primeiro de todos, vocês vão se surpreender com a quantidade de detalhes que ele tinha e que foram sendo perdidos ao tempo. A Konami simplesmente ignorou e não quis dar sequência ao que temos no PES 2021 que foi o último oficialmente lançado. Vocês vão ficar simplesmente de boca aberta e pensar nesses detalhes se eles estivessem nos jogos de hoje em dia, como ficaria ainda mais imersivo e divertido. Já estamos aí, rapaziada. Olha só o menu do PES 2009. Estou jogando na versão de PC que tinha os melhores gráficos, mas é equivalente ao PS3 e o Xbox 360 que bombavam naquele tempo. PES 2009 que tinha a Champions League licenciada. E vamos criar o nosso personagem, mas também tinha a opção de escolher um jogador já existente. E como ainda era o primórdio dos primórdios, se liga só, eles colocaram apenas um texto, né? A Konami não sabia se esse jogo, se esse modo seria bom ou ruim. Para ser sincero, eles imaginavam que não daria certo. Já coloquei meu nome aqui, Neomar, e muita gente pensa que é apelido, mas não. É meu nome de verdade. Nossa nacionalidade, é claro que vamos escolher Brazuca. Eu sou canhoto e olha só, lesões. Isso aqui, para quem joga PS2, é muito comum. Tem os níveis. Lesão nível A é habitual, é normal. O B, alguma tendência. Às vezes você vai se lesionar. E o C, cara, é muita tendência. Tu vai ser tipo Neymar. A qualquer pancada, ele se lesiona. Então vamos com o B, que é mais real. Podem dar uma ligada também. Bem como era o primeiro de todos, ainda nem dava para ser um zagueiro, um lateral, quiçá um goleiro, né? Só meio campista para frente. Muitos pensam que esse modo de digitalizar o seu rosto só surgiu no PES 2013, mas é mentira. 2009 você já conseguiu, só que, mano, não fica muito boa. Os tipos de penteado é como hoje, né? A Konami simplesmente ficou com preguiça de criar mais. Tem o longo, médio, curto, muito curto, raspado e tudo, tá. Mas aí tem as outras variações, cabelo liso, ondulado, permanente e rasta. E as variedades eram muitas, né? E se eu não me engano, tem mais variedade do que se tem hoje. Tem até o cabelo da Chiquinha, tá ligado? Olha só, a Chiquinha do Chaves. Eu vou usar esse Moicano que eu sempre curti jogar com ele, véi. Vou deixar mais moreno. Os olhos também, mesma coisa e por aí vai. Orelha também a gente nem vai mexer. Nariz também deixa desse jeito. Boca, vou dar uma mudada para essa número 4. O maxilar, mais conhecido como queixão, vamos deixar normal. E barba, pela idade, é um garoto, ele não vai ter. Constituição física, mano. 1,70m é a minha altura mesmo. O peso, 70kg, é isso aí. Se liga nas chuteiras aí do PES 2009, cara. A da Nike eu curtia mais, mas tem só 16 variações aí na versão original. Tem a famosa pulseira da amizade. Proteção no pulso, também vamos deixar em ambos. E também para aparecer ali a pulseira da amizade. Movimentação aí do drible, cara. Ele corria bem esquisito nesses tipos, mas tem alguns mais normais. Para cobrar um pênalti, vamos deixar tipo CR7, ó. O primeiro posicionamento dele fica esticadão e vai para a bola. Aí tu está achando o quê? A gente sabe aí dos Paranauê tudo, ó. Capoeira pura para comemorar gol. Premier League tinham vários times aí. Os mais famosos não eram licenciados. Apenas o Manchester City, United, aliás, e o Liverpool. Como não tinha Liga do Brasil, vamos na La Liga, que era toda licenciada, aparentemente. E agora, ó. Agora transforma a arte em uma estrela do futebol mundial. A partir de agora, começam os detalhes que a Konami acabou abandonando. E o primeiro deles é a famosa peneira. Onde você tinha que se destacar para conseguir aí uma chance de algum oleiro de um time melhor para começar a sua carreira. Mas vale lembrar que mesmo se você for mal pra caramba, vai surgir ofertas após essa peneira, que é contra o Atlético Clube Salsabier. Olha o moleque aí, rapaziada. Bola rolando, câmera longa, era maneira, só que a gente vai usar uma câmera mais curta. E sim, desde o primeiro já existia a câmera jogador. Bom, camisa 10, quando o time não está jogando, ele volta até na defesa para iniciar. Mas como eu estou pedindo bola aqui na zaga, eles não tocam de jeito nenhum. Já recebe o garoto. Vamos lá, 1, 2. Comigo, pai. Volta, pai. Aham, não volta não. Ele vai lá atrás na defesa. Agora sim, boa jogada. Não consegue construir. Pede de novo, moleque. Vamos para a linha de fundo. Capricha no cruzamento. O cara está em cima ali, querendo tomar a bola. São gêmeos, né? Ah, 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 ah. Falta em cima do moleque. Bate aqui. Rapidinho, pai. Isso. Aê, garoto. Vamos lá. Capricha para o gol. Solta a bomba. Ah, é de canhota, né? Eu esqueci que eu sou canhoto. Já estamos chegando na área. Pediu essa bola. Bola. O camisa 16 tirou. Ela ia chegar para a gente. Já vai. Domina no capricho. Vamos acelerar a jogada. Tem opção ali. Está marcado. A gente gira bem. Toca ali para o centro avante. Que não vai para frente, né? Eu estou com a bola esperando ele passar. O cara não vai. Moleque dominando. Abrindo jogada pela beirada. Vamos correr para o meio. Já passei, pai. Já manda. Estou sozinho. Isso. Manda, manda. Agora toca. Isso, garoto. Isso, garoto. Vem bomba. Explode na zaga. O nosso melhor lance no jogo até agora. Mas já mostramos vontade, né? A gente criou a jogada e passou para receber para fazer o chute e terminar essa jogada. Mas tem mais uma bola chegando ali. Foi de peixinho. Bateu na trava e entrou. Pelo menos o nosso time vai vencer. Eu vou ser sincero. Eu torci para essa bola bater na trava e não entrar para ela sobrar no meu pé e eu conseguir fazer o gol. Mas está de boa. Faz 2009, cara. É um jogo que foi lançado no final de 2008. Ou seja, tem 15 anos. 15 anos. E até hoje ele tem um gráfico maneiro para um jogo de 15 anos atrás. E acaba o jogo. Jogamos bem. Não fizemos gol. Não demos passe para gol. Mas a gente participou de algumas jogadas. Principalmente no segundo tempo. E agora, ó. Aí, moleque. Apareceram três, ó. Três times aí. Os oleiros estavam no jogo. Vamos lá no Bilbao, ó. Que pelo ranking ele é o 54º. É o melhor dos três. Não tem cutscene de apresentação, né? Como eu disse, é o primeiro modo. Os caras ainda não sabiam se valia a pena. Mas só de ter a peneira já mostra a imersão que esse jogo já tem de diferente. Agora é o segundo quesito, ó. Tem ali a nossa foto de apresentação e tudo mais. Mas o segundo que deixa mais realista é a situação. A gente não é titular logo de cara como é hoje em dia. E muito além disso. Tem que remar muito tempo lá no banco pra ter uma chancezinha começar a ser titular direto. E na aba informação do jogador era muito mais e é muito mais até hoje imersivo. Tem as nossas informações, inclusive o nosso overall atual que a gente começou aqui e o que a gente tem hoje, né? No caso tá igual porque é o primeiro jogo. Mas vai ver isso aqui no final da temporada. Dá pra se ter uma ideia como a gente tá evoluindo. Se tá bem, se tá mais ou menos ou se tá excelente. Também tem as habilidades especiais que a gente vai treinar. E agora, véi? Por que que a Konami tirou isso? Sala de troféus. Dá pra ver todos os nossos títulos que a gente for conquistar ao longo da carreira. Títulos individuais, títulos por cada clube e também os títulos pela seleção, moleque. Era insano isso aqui. E também tem a aba total de títulos ganhos, onde vai mostrar todos os nossos títulos. Na aba individual, aí no clube, todas as nossas passagens por times de futebol. A nossa nota média em cada clube, em cada temporada. Quantos cartões, quanto tempo em jogo, quantos jogos a gente foi eleito craque da partida. O homem do jogo. Mano, sinceramente, é impressionante como isso aqui já dá de 10 no rumo ao estrelato que a gente tem hoje em dia. E pela seleção é a mesma coisa, ó. Dá pra saber tudo. Hoje em dia eu faço o rumo ao estrelato aí pra vocês. É muito divertido demais. Porém, a gente termina a carreira do jogador sem saber quantos títulos ele ganhou. Sem saber a nota média. Quantos cartões, se ele foi bem, se ele foi ruim. Quantos jogos ele foi o melhor em campo. E por aí vai. Na aba questões importantes, assim como é hoje em dia, dá pra distribuir os nossos pontos. Evoluir mais velocidade, mais força, resistência e por aí vai. Também, como tem hoje em dia, é claro, dá pra mudar o nosso estilo, o nosso formato ali. A cara dele também, né, velho. Essas coisas que isso aí é óbvio que deveria e sempre vai ter. Na verdade, eu tô viajando. Jogo treino é porque eu não tô nem no banco de reservas. O time já tá começando aí o campeonato espanhol. Então a gente tem que ir pro treinamento contra o time titular e temos que jogar bem pro treinador colocar ao menos a gente no banco de reservas. Essa pegada, rapaziada. Bora pro treino da semana ali contra o time titular. Tem que remar muito pra buscar essa vaga aí no banco. Eita, jogo, hein. Por que não é assim hoje? Tô pedindo, hein. Isso, garoto. Vamos achar a opção. Já mete essa bola lá na frente. Esticou na moral. Vamos acompanhar a jogada. A gente quer fazer o nosso golzinho também. Vou dar um passe pra rede. Vai mais uma. Boa passagem, hein. Toquei e já fui. Só que aí não lançaram, né. Seguraram a bola e a gente perdeu o tempo de jogo. Moleque aparece de novo. Passa errado. Pega, time. Tô sozinho. Agora. Só bora. Vamos aparecer aqui com os atacantes. A gente inicia a jogada. Vem pra finalizar, não. Vamos tocar. Ah, o cara não dominou, cara. Verdade que eu toquei atrás, mas dava pra dominar. E olha os caras aí, ó. Saindo com o colete. Ha, ha, ha. Que maneiro. Segundo tempo tem bola rolando. Já vamos no capricho. Distribuindo essa aí, correndo pra passagem. Tô contigo. Vai, vai. Dispara. Isso. Toma ali, bola. Devolve pra mim, pai. Devolve. Tô sozinho, cara. Isso, garoto. Vamos pro cruzamento. Linha de fundo. Olhou. Caprichou. Na primeira trava eles tiram. A sobra é toda nossa. Estamos começando a desenvolver o nosso futebol, ó. Batendo até com a perna ruim, que é a perna direita. Recupera essa aí. Já toca pro pai. Vamos girar. Isso, moleque. Inicia a jogada. Distribui lá na frente. Que bolão. Que bolão. Ah, ele perdeu. Falta qualidade aí pro nosso atacante reserva. Opa. Ah, passei errado. A gente recupera. O primeiro desarme aí. Vale pontuação pra gente brigar por uma vaga no banco de reservas na próxima partida. Aí eu passei, mas o cara não toca de jeito nenhum. Ele recuperou. É agora. Aí o moleque saindo sozinho. Tô livre, braço, mano. Manda o cruzamento. Isso, isso. Ah, pegou de perna direita. A gente tinha passado um pouquinho do tempo da bola, né? Tivemos que voltar. Não deu pra ele preparar a canhota. Aí a gente finalizou desse jeito aí. Dá pra ganhar mais uma, ó. Isso. Deixei passar. Tô na passagem. Só manda. Tô sozinho. Mas muito sozinho. Ah, ele quis driblar, cara. Se ele apareceu vermelho aqui em cima do nosso ícone, é porque ele tá cansando. A gente já tá gastando toda a energia, mas o jogo também tá acabando. Vamos pro fight. Tentei uma jogada individual. Ainda estamos com o overall muito ruim. É difícil driblar, né? Ele fica muito durão ali pra fazer as jogadas. Mas é isso, ó. A gente tá evoluindo nos treinamentos ali em verde. Vamos ver se eles dão a chance pra ser, no mínimo, banco nessa partida. Neomar tem treinado muito para conquistar um lugar no banco. Olha só o noticiário. Só que ainda temos que ir pro treinamento. Nada de chance. Era muito difícil. E isso que deixava o jogo ainda mais divertido. Vamos ficando por aqui, cara. Deixem nos comentários o que vocês acharam, pra quem não conhecia, como era o primeiro Rumo ao Estralato de todos. E fiquem de boca aberta que realmente, sim, ele tinha muito mais coisa que o último lançado pela Konami. É meio bizarro isso, mas a verdade, infelizmente, é essa, né? Tamo junto, curtam os dois vídeos da tela e até a próxima. Tchau, tchau.